Saudações turminha, Chiquito na área para mais uma aulinha de plástico e modelismo aqui no seu YouTube. Quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do blog do Chiquito, e essa são a nossa série de aulas práticas e teóricas aqui do YouTube, gratuito para você. E hoje a gente vai dar sequência a um assunto que começou no último vídeo, mas é um assunto extenso, para não ficar muito pesado, a gente vai gravar dois ou mais vídeos aí. Vamos ver quantos que a gente vai fazer para falar sobre a teoria das tintas, como que é trabalhar com as tintas que a gente tem disponível no plástico e modelismo hoje em dia. Mas antes de começar, já deixa seu like, dá trabalho fazer isso aqui, cansa o Chiquito. O Chiquito faz tudo sozinho, ele filma, ele edita, ele bota os memes, ele faz as piadas, ajuda o Chiquito dando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quanto mais gente inscrita no canal, mais like, mais viu, mais Chiquito vai ficar feliz e mais vídeo ele produz para vocês. Combinado, pessoal? Então, roda a vinheta! Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se barra blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. O link está na descrição. Na nossa última aula, começamos a falar sobre a teoria das tintas. Depois de ter passado por uma aula introdutória de pintura, e a gente parou falando sobre tintas esmalte, ou o que a gente chama de esmalte sintético. É uma tinta bem antiga. É uma tinta datada lá da segunda metade do século XVIII. Foi utilizada por todo o século XIX, até chegar no início do século XX. O século XIX foi pintado com tinta esmalte sintético. A tinta esmalte sintético tinha um acabamento legal, era relativamente fácil de aplicar, apesar da sua secagem demorada, e ela tinha cores bastante interessantes. Isso falando já no início do século XIX. E era uma tinta relativamente barata. Os primórdios da indústria automobilística, o pessoal nadou de braçada com a tinta esmalte sintético. E todos os primeiros carros que a gente viu passeando por aí, eram pintados com esmalte sintético. Incluindo o primeiro grande carro popular do mundo. Um senhor que talvez você conheça, talvez você já tenha ouvido falar, o nome dele não vai ser estranho. Um senhor chamado Henry Ford. Ele começou a fabricar, no meado dos anos 10, o seu primeiro grande carro popular. O modelo T da Ford. Que também inaugurou uma nova fase na indústria, que é conhecida como a terceira revolução industrial. Ou a produção em massa, a produção em linha. O Ford T não foi o primeiro item a ser produzido em uma produção em linha. Mas foi o mais famoso, um dos pioneiros, e o responsável por popularizar o método da indústria internacional. O seu Henry Ford foi o primeiro a pensar que todos poderiam ter um carro. Então, ele utilizou esse sistema de produção em série, que era mais eficiente, mais rápido, para poder produzir mais carros, mais baratos e mais acessíveis. Chiquito, que cato isso tem a ver com a gente? Calma, eu vou chegar. Plastimodernismo também é história, pessoal. As fábricas da Ford conseguiam um feito inédito de produzir um carro a cada 30 minutos, no seu auge produtivo, lá no final dos anos 20. Isso era bastante, era muito carro produtivo. Porém, isso é o tempo de saída de carro. Saía um carro a cada 30 minutos da fábrica. Porém, a produção tinha um gargalo. O carro, da primeira peça até a checagem final e retirada do pátio, na verdade, ele levava 4 dias para ser produzido. E esse grande gargalo era a pintura. A montagem do carro levava menos de um dia, e os outros 3 dias e tanto eram dedicados aos departamentos e setores de pintura, assim como os pátios de secagem e tudo mais. Isso porque a tinta esmalte que era pintada o Ford T era uma tinta boa, era uma tinta com bom acabamento, mas era uma tinta que demandava uma certa especialização da mão de obra, tempo de secagem e algumas demãos para que o carro não descamasse sua pintura quando estivesse andando pelas ruas esburacadas da época. Para o carro não ficar igual a caneca de café da vovó, que a gente falou na última aula, muitas camadas precisavam ser postas no carro em momentos diferentes para que elas tivessem sua secagem, seu endurecimento pleno. Lembrando que a tinta esmalte não tem cura, o processo dela é sempre reversível. Para tentar amenizar esse gargalo, o Henry Ford tinha uma frase clássica, que era o seguinte, Você pode ter um Ford T da cor que você quiser, desde que ele seja preto. Bem engraçadinho esse Henry Ford, né? Se ele fosse vivo hoje, ele seria youtuber. Eu também. Essa escolha de fazer carros de uma cor só ajudava com esse gargalo de pintura, porque você não precisava efetuar trocas de equipamento, limpeza de equipamento, nem treinar demais os funcionários, ou organizar demais a pintura. O funcionário ficava com a pistola de tinta cheia de esmalte sintético preto na mão, passava um Ford T na frente dele, e ele pintava esse carro de preto. No meado dos anos 20, a Ford resolveu aposentar o seu modelo T, que já estava ficando bastante defasado, mesmo para um carro popular, e resolveu investir no seu novo modelo de carro, conhecido como Ford A. O Ford A teria uma produção em linha ainda mais eficiente do que o do Ford T. E para ele conseguir isso, ele precisava resolver o problema do gargalo da produção dele, que era a questão da pintura. Então, no meado dos anos 20, a Ford foi a grande responsável por uma corrida no mercado para o desenvolvimento de uma nova tinta que não fosse esmalte sintético, para que a produção de automóveis fosse encurtada. Começou, então, a busca por uma tinta que fosse tão eficiente e tivesse uma lida e uma secagem mais fácil. Com isso, o Ford A poderia ser oferecido aos seus clientes com cores. Todos os outros concorrentes da época tentavam diferenciar do Ford T colocando cor nos seus carros. Para o Ford A, a Ford queria vender seus carros com opção de cores, mesmo para os clientes mais humildes, mas para isso eles precisavam resolver esse problema de gargalo da produção. Muitas marcas compraram essa briga junto com a Henry Ford e uma delas foi a Dupont. Essa fabricante americana, ela era responsável por produzir, além de outras tintas, como o esmalte sintético, ela produzia um produto que era muito importante, muito comum na indústria de maneira geral para a época. O produto que chamava-se DOPE. O DOPE era uma resina feita a partir de resinas naturais e seivas de cascas de árvores. E a principal característica do DOPE era acrescentar a lonas impermeabilidade e elasticidade. O DOPE foi muito importante para a história da aviação. Desde os dirigíveis até os primeiros aviões e os aviões que depois vieram a combater na Primeira Guerra. Eles eram feitos majoritariamente de madeira e de lona. E, em hipótese alguma, a lona podia ser permeável. Imagina, você está voando num avião de lona, você pega uma chuva, o avião, o peso do teu avião podia duplicar, triplicar. Então, o DOPE era responsável por impermeabilizar lonas. E também ele dava algumas características de dureza e rigidez para lonas, tanto lonas para aviação quanto para caminhão, que tornaram, por exemplo, a aviação dos anos 20 possível. O DOPE não era uma tinta, era uma resina. Você pegava essa lona e você embebedava ela dentro dessa resina. Por isso que ela ganha esse nome. DOPE é uma gíria para bêbado e depois virou uma gíria para drogado nos Estados Unidos por causa disso, porque você pegava a lona e embebia ela nessa resina para ela ganhar as suas características. Mas ele não era uma tinta ainda. Porém, os químicos da Dupont viram que dentro daquela laca nitrocelulose, havia a possibilidade de se criar uma tinta nova e alcançar os objetivos que o Henry Ford e outros fabricantes de carros estavam impondo na época. O termo laca ou laca vem do verbo laquear relacionado a dar brilho. Você já ouviu falar, por exemplo, do famoso prato chinês, pato laqueado. Vem daí esse termo. É mesmo, é? Ele ganha esse nome laca porque esse produto ele dava bastante brilho para a lona. ele dava um acabamento bem legal para a lona e para tudo que você usava essa laca, que também podia ser utilizada em madeira, como um selante para madeira. A partir do dope, foi desenvolvido uma nova resina, basicamente acrescentando pigmentos ao dope, coisa que já se fazia, mas acrescentaram pigmentos ao dope, alteraram levemente a clínica e a Dupont nos anos 20 criou a tinta que foi batizada como tinta duco. Essa tinta foi apresentada ao Henry Ford como uma grande solução. Ela possui algumas vantagens. A primeira vantagem, as primeiras lacas nitrocelulose e os primeiros ducos eram feitas a partir de resina vegetal, assim como era feito o dope. Isso se tornou interessante nos anos 20, quando você já tinha uma procura maior por petróleo para a utilização da gasolina. E o petróleo já não era aquele produto tão barato quanto ele foi na época que inventaram a tinta e esmalte sintético, por exemplo. O esmalte sintético estava ficando caro no início do século XX devido a ser feito de petróleo. É verdade. E uma opção feita à base de resinas de árvore, naquele momento, se tornaria mais barato do que o uso do petróleo. O equipamento para se utilizar essas tintas na fábrica seria o mesmo. E a fórmula da tinta já veio corrigida para que os aplicadores de tinta ou os pintores da fábrica que já estavam acostumados a utilizar pulverização de esmalte sintético poderiam pulverizar a tinta duco também. A tinta duco foi a primeira tinta formulada para uso em spray. Então, ela foi uma tinta que foi pensada desde o início para ser aplicada de forma pulverizada. Isso é importante para nós. Ela seria diluída a partir de misturas de alguns álcoois vegetais ou sintéticos feitos à base de petróleo também. Um solvente novo de secagem bastante rápida contendo alguns químicos que acrescentavam características interessantes para esse solvente. Esse solvente é o que a gente chama aqui no Brasil de tínea. Ele é um pouco diferente lá dos anos 30 mas surgiu mais ou menos nessa época. E também era um solvente barato mesmo que fosse um produto novo a produção dele não seria um problema. E o grande feito dessa tinta era alcançar os mesmos resultados da tinta esmalte sintético porém com uma secagem durando uma fração do tempo que dura a secagem de uma tinta esmalte. Nice! A tinta parecia ser perfeita. Ela era fácil de trabalhar ela tinha um acabamento impecável ela tinha resistência química e resistência mecânica com umas certas aspas você já vai entender porquê e o tempo de secagem rápido. Então é lógico que o Henry Ford gostou dessa tinta aí. Nice! Nice! Mas porém essa tinta não era perfeita ela tinha um pequeno probleminha eu tinha um probleminha a laca nitrocelulose não adere em metal muita piada como assim produção você vai fazer uma tinta para pintar carro e a tinta não pega em carro pois é a tinta esmalte é uma tinta que pega bem em metal a tinta duplo não pega bem em metal para você pegar essa tinta no metal você precisava aplicar uma camada preparatória de tinta e essa camada geraria uma textura semelhante à textura da lona lembra que o duco veio do dope e o dope era um produto para ser aplicado em lonas a própria a própria Dupont desenvolveu um produto a partir de esmaltes sintéticos e alguns aditivos químicos e esse produto geraria uma superfície semelhante às fibras da lona da qual essa tinta nova poderia aderir e ficar lá plena e esse produto ainda garantiria a resistência física e mecânica da tinta boa parte do segredo desse produto novo era o fato de ele ser usado combinado com o produto preparador dessa tinta esse produto preparador é o que a gente chama de primer o primer nasceu no intuito de aumentar a eficiência das tintas duco em superfícies metálicas num primeiro momento o Henry Ford não gostou porque ele pediu um produto e entregaram dois pra ele é verdade quer dizer às vezes não porém logo nas primeiras demonstrações foi mostrado a ele que mesmo tendo que aplicar dois estágios um estágio de primer e um estágio de pintura o gargalo da indústria ali dele havia sido resolvido e pelas contas um carro passaria de quatro dias para um dia e meio para ser produzido então mesmo com esse aumento produtos para ser utilizado na pintura Henry Ford e todos os outros industriais da época compraram a ideia mesmo porque valia a pena a utilização dessas tintas com dois componentes distintos o primer e a pintura as tintas ganharam muita resistência resistência abrasão resistência ao sol resistência a atrito o primer melhorava as ligas metálicas da época diminuindo a ascendência de ferrugens e oxidação e também era um produto fácil de ser reparado pelas oficinas mecânicas o duco caiu no gosto dos industriais dos anos 20 e todo mundo passou a usar laca nitrocelulosa para pintura todos os anos 20 30 40 até os anos 50 a indústria utilizou o duco majoritariamente então a gente pode pensar assim a segunda guerra foi feita a base de duco essas coisas que a gente gosta de montar foram pintadas com duco exatamente outras indústrias químicas no mundo estavam chegando em soluções parecidas partindo de lacas nitrocelulosas mas o duco foi a mais popular de todas e ganhou as indústrias tornando a já rica petroquímica Dupont numa gigante do setor eu sou rica e no plástico modelismo a gente usa duco é claro sim o duco ele é muito utilizado e muito utilizável no plástico modelismo o duco ficou muito popular no plástico modelismo no Brasil entre os anos 80 e os anos 90 foi uma época que havia-se muitos plástico modelistas tinha-se lojas de plástico modelismo introduziu-se os primeiros mecanismos de borrifação de tinta como as primeiras bombas para pintura feitas a partir de bombas de flit adaptadas as primeiras pistolas de pintura pro hobby depois vindo a popularização do aerógrafo aqui no Brasil então você tinha o modelista você tinha bastante loja você tinha as ferramentas para pulverizar a tinta nos kits mas você não tinha as tintas pelos problemas que a gente já conhece desse nosso Brasilzão de Deus importar a tinta durante um período foi difícil você não conseguia negociar você não conseguia trazer você não conseguia botar tintas de fora no mercado então numa época em que já existia umbro já existia tamia já existia gunze o Brasil ficava limitado a resinas de tinta da qual a gente conseguia produzir aqui as lojas tentavam suprir a gente com tintas de esmalte sintético resolvia até um certo ponto até que alguém resolveu usar a tinta utilizada pela ilustria automotiva e pelos funileiros que era na época o duco automotivo então a utilização de duco é uma coisa assim bem brasileira não me diga é bem jabuticaba mesmo mas deu certo o duco pegou no Brasil e a gente acabou ensinando a galera mundo afora a usar laca nitrocelulose nos seus kits também ficou comum a utilização de laca fora do Brasil e hoje você tem marcas grandes como a AK a Tamiya e a Gunze lançando linhas lacquers o que que são os lacquers são as lacas lacas nitrocelulose é duco é mesmo é vamos lá vamos as características do duco o duco é a tinta mais fácil de se trabalhar no aerógrafo até os mais iniciantes conseguem utilizar essa tinta no aerógrafo ela possui um acabamento incrível então é fácil de obter ótimos resultados com a tinta duco ela seca rápido a secagem da duco de 5 a 10 minutos ela está seca em poucas horas ela já está curada ela possui uma reação irreversível então quando ela catalisa quando ela endurece quando ela cura ela não volta mais a ser tinta morri por mais que você ataque ela quimicamente ela vai virar uma meleca uma baba de alien mas tinta ela não volta mais isso pode parecer uma característica ruim só que essa característica também gera nas tintas muita resistência resistência física mecânica bom brilho bom acabamento tinta boa para trabalhar então ela é a tinta que mistura a fome com a vontade de comer é a tinta das mais fáceis que tem para trabalhar e é a que gera os melhores acabamentos e aguenta vários desaforos que você faz com ela depois nós então acabou achamos a tinta definitiva pois bem o duco não é a tinta perfeita é verdade quer dizer às vezes não quebrou um galhão para nós no aerógrafo e a gente utiliza bastante ela no aerógrafo até hoje eu por exemplo adoro trabalhar com tinta duco é sem dúvida uma das minhas tintas favoritas para trabalhar no aerógrafo acontece que ela tem probleminhas coisas que fazem com que ela não seja a tinta definitiva ou a única tinta que a gente vai usar no plástico modelismo primeira coisa do mesmo jeito que ela não pegava na lataria dos carros lá atrás nos anos 30 ela não pega no plástico a utilização de duco exige a utilização de prime algumas tintas que a gente vai falar nesse curso não exigem primer mas a gente acaba usando primer porque primer é uma coisa legal e um dia a gente fala especificamente sobre primer aqui mas no caso da tinta duco não é opcional o duco em poliestireno precisa de primer ponto final e o duco também tem uma característica peculiar que devido a textura dele devido a ele ser diluído exclusivamente com tiner torna ele uma tinta incrivelmente boa para aerógrafo mas uma tinta péssima para pincel eu diria impossível de usar duco em pincel principalmente no plástico modelismo não dá para trabalhar com tinta duco no pincel então sempre que você precisar de um reparo um detalhe um toquezinho de tinta alguma coisa que falhou se você só tiver o duco como alternativa você vai ter que usar na aerógrafo ela simplesmente não funciona no pincel isso torna a tinta incompleta tinta não resolve todos os nossos problemas e ainda tem a questão de ser diluído em tiner isso pode ser problema para muitos de vocês para mim particularmente não é mas tem gente que não gosta de trabalhar com tiner isso tem que ser levado em consideração a tinta duco foi inventada lá atrás nos anos 20 e ela ocupou a indústria de forma majoritária até os meados dos anos 50 a passagem dos anos 50 para os anos 60 começou uma nova revolução essa revolução não era mais uma revolução industrial e sim era uma revolução cultural começou a era do cinema colorido seguido e depois dos televisores e dos televisores coloridos pessoas passaram a vestir mais cores você teve os movimentos culturais os movimentos chamados da contra cultura os beatniks os hippies a arte moderna contemporânea os grandes artistas modernistas todo mundo usando e abusando das cores o mundo do pós-guerra passava a ser mais colorido de uma maneira geral esse mundo mais colorido exigiu a criação de novas tintas e mais uma vez a gente vai misturar a nossa história com a história automotiva a indústria começou a querer fazer novas cores cores metálicas cores perolizadas nos anos 60 iniciou a grande era dos hot rods aqueles carros bonitões americanos a Europa estava se reconstruindo querendo coisas legais também começou-se a se esbarrar em algumas limitações do duco o duco era uma resina bastante fina e para você impregnar essa resina com pigmento só daria certo se você tivesse pigmentos menos menores do que a partícula da resina acontece que para você alcançar algumas cores mais complexas você precisava introduzir pigmentos maiores e esses pigmentos maiores não trabalhavam bem dentro do duco automotivo associado a isso nessa mesma época começou a popularização da utilização dos plásticos de maneira industrial e o duco como a gente bem sabe é uma tinta pouco receptiva para plástico principalmente se a gente falasse de uma maneira industrial para você pintar um carro a indústria automobilística estaria disposta a aplicar um primer na lataria do carro para depois pintar já uma indústria de sei lá televisão vai fazer uma carcaça de plástico ou uma indústria de brinquedo por exemplo esses já não estão muito afim de utilizar primer na composição deles por isso essa época exigiu uma modernização da tinta e a busca de algo mais moderno mais eficiente e algo que aderisse melhor a essas novas superfícies de quebra que tivesse uma resina levemente maior para caber pigmentos maiores impregnados nela foi nessa época que surgiu então o que a gente chama de tinta acrílica a tinta acrílica também nasceu na indústria automobilística e se espalhou por toda a indústria as primeiras tintas acrílicas que a gente chama hoje de acrílico automotivo vieram para substituir o duplo então elas tinham algumas características semelhantes ao duplo justamente para que os industriais e os operários da época pudessem usar essa tinta nova sem muitas adaptações ou muitos treinamentos então a tinta veio com o mesmo solvente do duco também foi pensada para ser usada com os borrifadores e pistolas da época que tornava dispensável a troca de equipamentos de pintura ela secava tão rápido quanto o duco mas possuía as vantagens ser possível novas cores como cores metálicas cores perolizadas e poderia ser aplicado diretamente às superfícies plásticas sem a necessidade de preparação prévia até mesmo dependendo da finalidade você podia aplicar diretamente no metal sem precisar de primer a indústria abraçou o acrílico com toda a força e por algum tempo pensou-se que o acrílico iria substituir o duco porém isso não aconteceu o acrílico era uma resina ligeiramente mais cara e o seu pigmento maior fazia com que a tinta acrílica em algumas cores tivesse uma eficiência menor do que o duco o duco trabalhava melhor em algumas ocasiões e a própria indústria automotiva acabou não querendo dispensar o primer porque o primer dava boas características superficiais para as chapas dos carros então ficou convencionado de que sempre que fosse possível a indústria usaria o duco porque o duco era mais barato e um pouquinho mais fácil de trabalhar o acrílico você até consegue um acabamento tão bom quanto o duco às vezes até superior mas ele exige uma perícia maior de quem está pintando ele e no plástico modelido assim como utilizamos o duco para pintura dos nossos modelos nós também fomos atrás dos acrílicos automotivos o acrílico automotivo também veio na mesma leva junto com o duco nos meados dos anos 80 e 90 e ele era muito utilizado e ainda é até hoje para cores especiais como no caso das cores metálicas também popularizou o acrílico o fato dele ter uma aderência maior a superfícies os primers que antigamente eram feitos quase que exclusivamente a base de esmalte sintético passaram a ser feitos com acrílico isso deu uma certa importância para essa resina e também essas características de aderência do acrílico fazem com que o acrílico gere bons vernizes e os bons vernizes do acrílico se popularizaram no uso tanto na indústria quanto para nós modelistas então Chiquito a gente achou a tinta definitiva para soldar na compássua grande ainda não não o acrílico ele herdou muito do que tinha no Duco de qualidade mas ele também herdou alguns problemas o principal problema que o Duco que o acrílico automotivo herdou do Duco foi o fato de ser uma tinta até então exclusivamente solúvel em thinner e também ser exclusiva para uso de aerógrafo e no plástico modelismo em algum momento você vai precisar do pincel então você utilizar o acrílico automotivo na pintura de seus modelos vai exigir que você tenha outros tipos de tinta para serem trabalhadas no pincel então o acrílico automotivo não é a tinta definitiva será que a gente vai achar a tinta definitiva nesse curso ainda não sei mas a gente tenta mas aí você deve estar fazendo outra pergunta aí também ô Chiquito mas você está falando de acrílico mas a gente tem tinta por exemplo Tamiya Valero Acrilex essas tintas são acrílicas está escrito no Roto sim essas tintas são acrílicas mas a gente está falando aqui da primeira geração de acrílicos os acrílicos usados pela indústria automotiva dessa resina nasceram novas formulações nasceram as primeiras tintas a base de água e a partir dessas tintas começaram a surgir as primeiras tintas específicas para plástico modelismo até agora a gente não teve nenhuma tinta específica para plástico modelismo nem o esmalte da ombro nem o esmalte da ombro o esmalte da ombro era um produto vindo da indústria automotiva vindo da indústria de maneira geral que era embalado numa embalagem simpática para nós plástico modelistas mas a resina veio de outro lugar logo a partir dos anos 60 quando o acrílico começou a ficar popular no mundo pensou-se algumas revoluções para essa tinta principalmente para uso doméstico e já nos anos 70 apareceram no mercado as primeiras tintas acrílicas a base de água essas tintas eram para uso de pinturas residencial mas logo perceberam que essas tintas a base de água desenvolvidas para serem usadas com brocha ou com rolos teriam boa aderência e boa textura para serem trabalhadas nos modelos da época e vendo essa boa característica dos acrílicos foi desenvolvido a nossa primeira tinta específica para o plástico modelismo no final dos anos 60 a marca japonesa Tamiya lançava a primeira linha de tintas acrílicas específicas para o plástico modelismo essa tinta era fabricada a partir da adaptação de uma resina comercializada no Japão para pinturas de ambientes domésticos essa tinta ela se comportava muito bem com água mas ela também tinha um bom comportamento com outros solventes como água ras e o que a gente chama de thinner então a característica dessa tinta é que ela é uma tinta polissolúvel tinta Tamiya é uma tinta que aguenta bastante coisa diferente dentro dela o que torna ela é uma tinta de características únicas então você pode usar desde com água ou água ras para trabalhar no pincel você pode diluir ela para trabalhar no thinner você pode fazer uma porção de coisas com ela ela aceita muito bem esses esses tipos de serviço foi a primeira tinta também que teve a preocupação em reduzir o odor para quem trabalha com essas tintas pensando no mercado japonês o modelista japonês é aquele cara que mora num micro apartamentinho a tinta dele não pode ser muito fedorenta senão todos os vizinhos dele vão sentir o cheiro dele pintando seus kits quer dizer às vezes não a solução da Tamiya foi fazer tintas que possuíam aromatizantes artificiais então a tinta Tamiya ela tem um cheirinho gostoso que demais dá vontade de dar um gole na tinta Tamiya mas não faça isso não me diga porque ela pode parecer inocente sabe de nada inocente mas ela ainda é originalmente solvida em uma mistura de álcool e ésteres muito semelhante ao que a gente chama de Tiner a prova disso é que o Tiner dilui a Tinta Tamiya muito bem e a Tinta Tamiya ela foi também a primeira tinta desenvolvida para o uso misto ela trabalhava muito bem com pincel mas ela já previa a utilização de por rifadores na época latas de spray e as primeiras pistolas de pintura mas logo nos anos 70 já vieram os primeiros aerógrafos incluindo os aerógrafos comercializados pela Tamiya e a Tinta da Tamiya já previa essa utilização então é uma tinta que trabalha tão bem no pincel quanto trabalha no aerógrafo então a gente está falando de uma tinta polissolúvel uma tinta que trabalha com pincel que trabalha com aerógrafo estamos falando de uma marca que pensa suas cores voltadas para as nossas necessidades então quer dizer que nós descobrimos a nossa tinta definitiva a tinta que nós devemos usar para pintar os nossos kits será? a Tinta Tamiya de fato é uma ferramenta bastante versátil se alguém chegasse para mim e falasse assim Chiquitão eu não posso ter vários tipos de tinta eu tenho que ter um tipo de tinta só e ela tem que trabalhar no pincel no aerógrafo fazer efeito vermelho blá 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 muito provavelmente eu indicaria Tamiya para essa pessoa o problema é que a tinta Tamiya ela sofre do complexo do pato que? como? o complexo do pato diz que o pato nada o pato voa o pato anda mas ele não faz nada dos três direitos então a Tamiya ela trabalha com aerógrafo ela trabalha com pincel mas ela não é a melhor das opções em nenhum dos casos seu acabamento brilho e textura nem se compara aos acrílicos automotivos ou as tintas do e ainda sua versatilidade pode ser comparável ao esmalte o esmalte tem um acabamento melhor o esmalte trabalha melhor no pincel e o esmalte só é inferior a tinta acrílica em termos de resistência e durabilidade é verdade mas de uma maneira geral a tinta é boa bastante aplicável no hobby até hoje e logo ela ganhou concorrência logo outras marcas lançaram produtos acrílicos bastante semelhantes com a resina da Tamiya como é o caso da Gunze como é o caso da Model Master e outras marcas de tinta mundo afora exploraram essas modificações feitas no acrílico para serem utilizadas no plástico modelismo não à toa a tinta está aí até hoje fazendo sucesso e atrapalhando a gente no manual dos kits Tamiya mas fazer o que? mas isso é assunto para outro dia e nós temos um outro problema em relação a tinta Tamiya um problema muito característico nosso aqui do Brasil hoje a tinta Tamiya ela é muito pouco acessível é difícil de achar e quando se acha paga-se uma bela fortuna não é uma opção popular mesmo ela já foi uma tinta muito popular nas lojas de plástico modelismo era muito fácil de achar Tamiya era muito fácil de achar Gunze hoje já não é tão fácil assim hoje a Gunze é a principal rival da Tamiya e que herda algumas qualidades é um pouco mais fácil de se achar no mercado nacional hoje em dia a Tamiya precisa dar uma garimpada boa mas tem se você precisar de uma tinta Tamiya você até consegue encontrar alguma coisinha por aí mas prepara o bolso a vontade de rir é grande mas a de chorar é maior e a gente encerra essa parte 2 da teoria de tintas justamente chegando na primeira tinta específica para o plástico modelismo a primeira tinta exclusiva para o plástico modelismo que ainda temos disponível no Brasil até hoje que é o caso dessas acrílicas para a Hobi Tamiya e Gunze essas tintas revolucionaram a indústria de tintas para o plástico modelismo e a partir dessas a gente vai mostrar mais tintas específicas para o Hobi mas isso vai ficar para a próxima aula e eu sei que você está pensando naquela tinta lá aquela tinta lá a gente vai falar dela também na próxima aula então a gente vai encerrar por aqui mas antes de encerrar convido você a ser um padrinho do blog do Chiquito acessa o site apoia.se barra blog do Chiquito temos campanhas a partir de 5 reais você ajuda a manter a luz acesa você ajuda o Chiquito a comprar tinta para teste você ajuda o Chiquito a pagar a conta de internet conta de luz você vê que a gente até apagou umas luzes aqui para ficar mais barato campanhas a partir de 5 reais 5 reais que chega a falar que não compra uma tinta taninha 5 reais não compra uma tinta taninha tem uns 25 anos já 5 reais você não compra uma lata de tina para você diluir suas tintas mas você ajuda o blog do Chiquito a continuar aqui você ainda vai participar de workshops vai ganhar desconto nas marcas ajudando a partir de 25 reais você participa do grupo de montagem enfim tem bastante vantagem você ajuda o Chiquito o Chiquito te ajuda você também pode ser um membro do canal a partir de 2,99 você vira membro e você ganha algumas vantagens também então confere aqui o botãozinho seja membro aqui do YouTube combinado pessoal? vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live do blog do Chiquito lembrando né live todas as quartas e sábados aqui no YouTube por hoje chega vou encerrar por aqui um beijo pessoal fiquem bem fiquem em paz montem seus kits e até o próximo vídeo do blog do Chiquito tchau YouTube conheça o curso de plástico modelismo do professor Chiquito já são 14 anos de experiência lecionando plástico modelismo e treinando modelistas para competições mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito e centenas de prêmios conquistados com alunos aprenda plástico modelismo montando seus kits sempre com aulas presenciais na cidade de São Paulo ou aulas virtuais sempre ao vivo para todo o Brasil e para o mundo aprenda aviação militaria autos navios e o que mais você quiser montar do básico ao avançado aerografia montagem de dioramas e figuras aulas com horário marcado mas atenção as vagas são limitadas para mais informações agenda e valores entre em contato com o número ou e-mail que está na descrição do vídeo ah e vale lembrar todos os modelos desse comercial são modelos dos alunos do Chiquito venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito 14 anos lecionando o plástico modelismo